Diabetes em 300, tem como normalizar? Bem, bora falar diabetes, que é um assunto que eu falo aqui bastante para vocês. Se eu tenho um paciente que está com a glicose em 300, pessoal, eu sei que esse paciente tem uma provável alimentação totalmente irregular, totalmente irregularizada. Um paciente que vai para o nutricionista, ele segue tudo certinho, não tem como a glicose dar esse valor. Então, sim, tem como normalizar. Agora, tem que ter uma dedicação e não é algo fácil. Eu não vou dizer para vocês aqui, ah, eu vou para a consulta do Vitor Nutri, ele vai fazer uma dieta para mim e a dieta vai ser super fácil de seguir. Não, gente, não é assim, eu não sou mágico. Eu não sou mágico, eu não sou Harry Potter aqui, entendeu? Para fazer uma mágica com você, não, entendeu? Eu queria fazer milagres, mas não é assim. Só Deus faz milagres, né? Quando um paciente vem para a nossa consulta, a gente vai fazer toda a anamnese, vou perguntar várias coisas para ele também. E se eu ver que tem um erro na alimentação que ele está fazendo, eu vou ter que mudar. Se eu ver que ele tem um hábito de todos os dias comer cinco pães, eu vou ter que diminuir essa quantidade ou até retirar. Depende também de como a glicose dele está. Lembre-se que fazer dieta é algo que requer uma constância. Não tem nada mágico. Muitos pacientes chegam na minha consulta e falam, Nutri, eu estou com a glicose em 350, 400. Passa um chá aí para essa glicose abaixar? Ô, pessoal, não existe isso não, gente. Muitos pacientes chegam, Nutri, eu quero emagrecer, estou hipertense, estou diabético, meu colesterol está nessa altura. Passa um suplemento aí que melhora? Não existe isso não, gente. É mágica. Que suplemento é esse? Abençoado. A dieta, pessoal, é a dieta. Se você seguir a dieta certinha, você está com a glicose 350, a tua glicose vai melhorar. Agora tem que seguir o que a gente diz. Eu te dou todas as ferramentas, eu não posso fazer dieta por você. Se eu digo que é bom tu fazer musculação, aí o paciente vai dizer, Nutri, eu tenho preguiça de fazer musculação. Aí, Nutri, tu colocou feijão na minha dieta, eu não gosto de feijão, não. Aí, Nutri, eu não gosto de salada. Eu não gosto de maçã. Aí como é que eu fico? Você quer que eu faça o quê? Se tu não come nada? Tu não gosta de maçã? Tu não gosta de fruto? Tu não gosta de feijão? Tu não gosta de fazer uma caminhada? Tu não gosta de fazer musculação? Aí só dê o remédio na tua vida pra te abençoar, pra melhorar a tua glicose. Porque nenhum profissional vai conseguir. Como eu falei, não sou eu que vou fazer dieta, é você. Agora, se você quer ter responsabilidade e constância na dieta, me chama por mensagem privada, que eu vou fazer de tudo pra todos os conhecimentos que a gente tem pra elaborar a melhor dieta pra você. Que vai se adaptar à sua rotina. A gente faz consulta online pra todo o Brasil. Me chama por mensagem privada. Tá bom?